Olá meninas, sejam bem-vindas a mais um vídeo. Então, temos aqui a minha cliente, muito fofa, com umas unhas de 4 semanas. Estas unhas demoram sempre entre 50 minutos, no máximo uma hora a fazer. Querem saber os meus truques? Então vejam todo o vídeo. Iniciamos o desbaste e apenas temos que fazer o desbaste onde ele é necessário. Nesta fase, vocês têm que começar logo por perguntar à cliente qual é o trabalho que quer. Não se preocupem logo com fazer conversa com a cliente, nada disso. Primeiro temos que saber qual é o tipo de trabalho que a cliente vai querer fazer. Então começamos por desbastar o necessário e nada mais. Isto só é possível se a cliente nos disser se vai fazer cor. E assim nós, o que é que quer dizer cor? Quer dizer que aí nós só vamos ter que retirar mesmo a cor, como eu estou a fazer. E se não houver produto levantado, não precisamos de retirar mais produto, colegas. Vocês têm que se focar naquilo que é essencial, porque depois não tem lógica vocês retirarem demasiado produto, para o colocarem no mesmo sítio. A não ser que ele esteja levantado. Aí tem que sair todo. Não queremos levantamentos, ok, colegas? Após limpar o meu pó, vamos então olhar para as unhas sem levantamentos. Produtos bastados sem levantamentos. Nesta fase, vamos então começar por empurrar a cutícula e proceder à limagem do produto velho e da unha natural. Vou então empurrar a cutícula para obter o máximo de unha natural exposta. Vamos então empurrar. Depois de seguida, uma parte muito importante é a parte onde vocês, colegas, perdem mais tempo. Acreditem no que eu vos estou a dizer. Eu vejo muito isto nas formações e o que as colegas também me confidenciam, que perdem muito tempo na preparação da unha. É um passo importante sim, mas não devemos perder mais tempo do que é que é necessário. Após eu expor bem a zona de crescimento da unha, o que é que eu vou necessitar fazer? A limagem. Duas preocupações principais, que é onde vocês vão ganhar mais tempo. Retirar apenas o brilho da unha e para isso basta poucas passagens com a lima, de um lado para o outro, e o produto velho apenas precisam de deixá-la poroso. Duas ou três passagens com a lima de um lado para o outro e a unha está pronta. E isto não vos faz levantamentos, porque a maior parte da unha está porosa. E não precisamos uniformizá-la. Porquê? É só vocês pensarem. Vou deixar a unha muito uniforme para depois aplicar produto por cima e vou ter que a limar novamente. Não é necessário. Basta apenas deixá-la porosa e aí poupam imenso tempo e não dá problema, colegas. De seguida, vou fazer então aqui a esfoliação e empurrar mais um pouco com a ponteira diamantada de cutículas. Eu gosto muito desta ponteira cónica, mas existem vários formatos de ponteira que vocês podem usar. Preparação feita. Vamos aplicar os líquidos preparadores, desidratar a unha toda e o material velho. Um processo que é também muito rápido. E de seguida, vamos então proceder à aplicação do primer. Eu uso sem ácido, mas se costumam usar com ácido, ok. Então, no caso desta cliente, assim como muitas das minhas clientes, eu trabalho em acrílico e vou fazer aqui o preenchimento apenas da zona onde tem o crescimento. Chamado o refill, como se chama na América, por exemplo, é muito utilizada esta expressão e é mesmo isso que nós estamos a fazer. O que é um refill? Fazer o preenchimento na zona onde falta produto. Aqui vamos ver mais de perto, vejam. Eu estou a colocar o produto mesmo na zona onde falta o produto, a zona do crescimento. Se houvessem levantamentos, obviamente iria aplicar, onde tínhamos retirado os levantamentos. Mas se vocês fizerem o processo tal e qual como eu estou a fazer, se a unha da cliente não foi problemática, para que demorar tanto tempo numa manutenção? Basta vocês respeitarem estes pontos-chave. E agora sim vamos perder tempo na limagem. Também não precisa de ser muito, visto que vocês controlaram bem o produto, aplicaram o produto na zona onde é necessário e não vale a pena estarem a aplicar produto a mais apenas para a cliente ver que vocês estão a aplicar mais produto em cima do produto que veio e que ainda está bom. Não é necessário, colegas, vejam. Conseguem respeitar o que a unha necessita mantendo a durabilidade, o bom aspecto e as unhas ficam espetaculares. E vocês demoram pouco tempo? Sim, principalmente nestas clientes que a maioria de nós tem, que são clientes que só fazem uma cor, vocês não precisam gastar mais tempo. Com a prática vocês vão chegar lá. Se ainda não conseguem, vocês vão conseguir. Colegas, ok? Eu também de início não conseguia fazer unhas em tão pouco tempo. E depois com os anos nós vamos aprimorando e vamos treinando e conseguimos lá chegar sim. No final, o que é que eu faço? Passo novamente aquela ponteira das cutículas para fazer novamente ali a calibragem para ficar bem arredondada, bem direitinha, para me facilitar a pintura. Nesta fase eu faço então a retirada da cutícula porque se eu fizer antes da limagem corro mais o risco de causar um pouco de sangramento na cutícula. Depois a lima toca sempre ali um pouco ou outro na cutícula. E agora de seguida vou sim fazer a aplicação da cor. Aqui eu vou aplicar a cor Baby Doll da Reforma que é um coral. É um pouco mais rosado do que vocês estão a ver aqui no vídeo. É uma cor muito, muito bonita. E aqui fazemos também a pintura muito rapidamente. Após a pintura, aplicamos o top coat, levamos ao forno e voilá. Temos aqui um trabalho. Este demorou-me 55 minutos a fazer, colegas. Unhas perfeitas. Trabalho perfeito, rápido e eficiente. Até o próximo vídeo, colegas. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri